Bom, essa frase Unchain My Heart, Desacorrente Meu Coração, é o nome da música, é um verso que aparece várias vezes aí na canção e ela nos traz esse prefixo un junto com o verbo chain, então é bem interessante aqui para você ver essa questão de prefixos e de equivalências. Bom, a palavra chain tanto pode significar corrente, que seria então o substantivo, ou o verbo acorrentar. E aí, para você fazer então a oposição, ou seja, o contrário de acorrentar, que seria desacorrentar, você vai usar esse prefixo un, então você tem unchain. Então, você já percebeu que esse prefixo un está relacionado à oposição, à contrário, assim como o prefixo des em português, por isso a gente tem acorrentar, desacorrentar. Alright? Um caso bem interessante do uso desse prefixo un é na canção Unbreak My Heart, sucesso com Tony Braxton, que já está aqui na série Aprenda Inglês com Música e que como você vai ver lá, se você for assistir a aula, foi uma palavra inventada, o Unbreak. Fez-se o uso desse prefixo, mas na verdade essa palavra não existe, porque afinal não dá para você desquebrar alguma coisa, certo? Algo que está quebrado não pode ser desquebrado, pode ser reemendado, pode ser consertado, mas não pode ser desquebrado. Mas foi realmente um uso bem interessante, sem falar que essa música é um baita de um musicão, então se eu fosse você ia lá também conferir essa aula depois, não agora, calma aí. E uma palavra que não só existe, mas é muito comum no dia a dia e tem esse prefixo un, ou em português des, é a palavra desfazer. Então no computador, por exemplo, quando você está fazendo alguma atividade e aí você quer dar o Ctrl Z, sabe? Para desfazer. Como você acha que vai ser essa palavra em inglês? Desfazer. Undo. Undo. Então do é o fazer. Undo, desfazer. Como você diria, então, eu preciso desfazer essas últimas alterações. Num documento, num PowerPoint que você está fazendo, eu preciso desfazer essas últimas alterações. Alterações, você pode pensar mudanças. Vai ficar bem fácil. Eu preciso desfazer essas últimas alterações. Eu preciso desfazer essas últimas alterações. Muito bem. Por que me levei por uma vida de miseria Quando você não quer a bag de beans for me Unchained, meu coração, oh, please set me free Yeah Yeah Tchau.